Para quem já me acompanha aqui no YouTube ou se você chegou nesse vídeo por um acaso e não me conhece, além das receitas que eu gravo aqui no canal para vocês, eu sou cozinheiro profissional há aproximadamente 10 anos. Muita água já rolou em toda essa trajetória, eu sei que tem muito o que aprender ainda. Hoje eu tenho duas operações, a ferro e a por dios. Faz algum tempo que eu gostaria de mostrar para vocês a realidade, a rotina, de como funciona uma operação, de como funciona a vida de um cozinheiro. Ricardo toca tudo o que diz respeito à produção junto com o Pedro, que é o seu auxiliar, e é ele que dá as coordenadas para que todo o cardápio seja cuidadosamente preparado. Chego todo dia, 7h40, 8h, checo tudo o que deixaram ali no checklist para mim produzir, e vou fazendo minha produção todo dia. E por isso que o turno da manhã é tão importante para o restaurante. Ali a gente tem o controle de tudo que está sendo produzido e tem uma troca de turno muito importante, onde o chefe da manhã vai passar o turno para o chefe do período da noite, que no caso é o Jonah. O Ricardo chega a preparar as lasanhas, por exemplo, os molhos, nosso suco, nosso ragu, toda a base dos pratos. E tem muitas pessoas que se perguntam, chefe ou cozinheiro? Todos eles são cozinheiros. Chefe é um cargo dentro do restaurante. Então você não consegue, ou não pode, ou não seria justo, de repente, se intitular como chefe se você, de fato, não chefia uma cozinha. E o papel de um chefe vai muito além do ato de cozinhar. Ele intermedia a relação num todo entre as pessoas do restaurante. É ele que tem a responsabilidade de conversar com a gerência, com o departamento de compras. Então as funções dele vão muito além de tocar nas panelas e conduzir a equipe. E uma coisa eu posso garantir para vocês, que todo chefe provavelmente é um bom cozinheiro. Agora nem todo bom cozinheiro é um bom chefe. Isso daqui é bar. O que pegou? Tudo bem, mano? Ele tá tentando de entupir essa parte aqui, né? É, entupiu. A gente reformou o bar recentemente. Aqui o Gabriel tava sem essa estação aqui. A gente acabou de colocar, nossos parceiros da RefriSul. É isso aí, ó. Sextou. Problema. Tem sempre alguma coisa quebrando, uma coisa pra fazer manutenção. Às seis horas a gente começa a receber os clientes. Então toda equipe, dez minutos antes, tem que estar com a praça super organizada, com o mise en place bem feito. A gente costuma brincar na cozinha que se alguma coisa der errado, é um efeito em cascata. Pode destruir o andamento de toda a cozinha. É o seguinte, ó. A gente tá bem na troca de turno aqui. Tô com o John, com a equipe da cozinha. Como é que você... Vem aqui e explica pra galera como é que você dividiu a galera aqui. O que cada um tá fazendo. Bom, o Guedes, ele é o nosso calcada da chapa. PH, ele é a nossa picadeira. O Victor, tá aqui atrás. Ele cuida do forno. O Victor tá no forno. É isso. O forno não fica aqui nesse espaço, né? Ele tá aqui do nosso lado. E é isso. E o John finaliza o boquetinha. Vai embora. Limparam tudo pra abrir, não? Vamos começar agora. Vamos preparando almoço pra galera. E aí, subir tudo, começar o serviço. É isso, vamos que vamos. Olha, cozinhar em casa e cozinhar dentro de um restaurante é extremamente diferente. Existe uma... Pra mim, assim, uma responsabilidade muito maior. Porque, na verdade, você não tá servindo só você. Você tá servindo uma galera que vem comer a sua comida, entendeu? Uma carga de responsabilidade muito grande de trabalhar com alimentos. É um trabalho que ele é muito prático. Ele é de atitude, é de pegar, de proatividade e fazer. Não é um trabalho fácil, não é pra qualquer um. Cozinhar por amor e cozinhar em casa é sempre muito agradável, porque você vai fazer isso na hora que tu quer. O problema de você cozinhar profissionalmente é que tu vai tá doente, tu vai ter que cozinhar. Tu vai tá cansado, tu vai ter que cozinhar. Tu vai tá estressado, tu vai ter que cozinhar. Pra quem vê de fora não percebe isso, mas é muita responsa. E como vocês podem ver, o que a gente faz aqui no canal, o que provavelmente você faz na sua casa, é muito diferente da rotina dessas pessoas e que também já foi a minha. Já dobrei muito de turno, já fiquei muitas horas dentro da cozinha, de pé, sem horário pra almoçar, sem nada. A rotina de cozinheiro, na maioria das vezes, ela é bem cansativa e muito diferente do que você pode imaginar. E por isso que ali dentro da ferra inapordiosa, a gente tenta fazer com que esse trabalho seja o mais divertido possível, leve, transparente. Então da próxima vez que você entrar num restaurante, a gente costuma falar muito da origem do alimento, da origem do prato, das inspirações. E às vezes a gente acaba esquecendo da história das pessoas que criaram esses pratos que a gente tá comendo ali na hora. E aí E aí O Guedes, ele tá na chapa, o PH na fritadeira. Põe, esse daí vai no final do vídeo, põe no final do vídeo, isso daí. É, 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 é